Olá, crianças! Mais uma vez, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo do seu canal CinemaFerx. Vamos continuar com a nossa saga oitentista que está causando aqui no canal. As pessoas estão retornando muito bem, estamos muito felizes com isso. Mas, porém, peço aos senhores e senhoras um momentinho de sua atenção e despeço que se inscrevam no canal quem não está inscrito, por favor. Deem aquela curtida, aquele like gostoso, cliquem no sininho para receber nossas notificações e, em especial, peço que sigam nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. Então, vamos continuar a nossa saga explorando, mergulhando na produção horrorífica dos anos 80, agora mergulhando no top 15, no top 15, do ano de 1985. Inferno Indireta Cut and Run De Ruggiero Deodato O diretor de Canibal Holocausto retorna à selva em uma aventura com elementos brutais de horror e violência, filmado na Venezuela. Em sua versão completa, sem cortes, o filme tem muitos momentos gore. Michael Berryman, o freak careca de quadrilha de sádicos, aparece no papel de um índio assassino e, já na abertura, promove um massacre em uma palafita usada na vida real como local de refino de cocaína. A trama mostra a tentativa de resgate de um adolescente, filho de um milionário, sequestrado por narco-guerrilheiros. Decapitação e desmembramento também fazem parte do cardápio de horrores do filme, onde ainda vemos uma seita fundamentalista na selva que remete ao trágico culto suicida de Jim Jones. Nesta seita que inspirou, que aparece no filme, os vivos serão devorados de Humberto Lenzi também. Perdidos no Vale dos Dinossauros De Michele Massimo Tarantini Um filme do ciclo dos Canibal Movies italianos dos anos 80, filmado na floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que faz o papel de selva amazônica. Várias atrocidades em cena, muita tosqueira, canibais estilizados, devorando as tripas de um incalto, e os brasileiros Jofre Soares e Cidane Carvalho e o impagável Carlos Imperial no papel de um violento mercenário. Uma das produções mais picaretas e toscas da história do cinema. Diversão mais que garantida. Tarantini faria no Brasil também o I.I.P., o Homem in Prison, o filme de presídios de mulheres, intitulado Fêmeas em Fuga. Demons, de Lamberto Bava Essa produção de Dario Argento é um dos mais queridos e cultuados dos filmes de horror dos anos 80. Foi dirigido por Lamberto Bava com eficientes efeitos especiais artesanais e uma trilha sonora pop, rock e metal deliciosa. Na tela e na plateia de um velho cinema, ficção e realidade se mesclam nessa trama sobre demônios que espalham uma apocalíptica e sangrenta maldição quando a tumba de Nossa Dramos é aberta e segredos antigos são revelados. Olhos de Gato, de Lewis Teague Uma antologia com três histórias de horror muito peculiares. Um homem passa por momentos de horror extremo ao ter que passar por uma prova de coragem para sobreviver. Outro homem aparece como um paciente de uma estranha clínica que promete fazer com que ele pare de fumar para sempre. E na terceira história, vemos o ataque de uma espécie de criatura mitológica da floresta. Muito bem amarrado esse roteiro. Ele tem na figura de um gato o elemento narrativo que une as três histórias. A coisa de Larry Cohen Cremosa, deliciosa, irresistível. Essa nova sobremesa está à venda em potes de vários tamanhos. Mas ninguém sabe ao certo sua procedência. E coisas estranhas começam a acontecer com seus consumidores. Uma mistura de horror e sci-fi muito bem dosada que ironiza a sociedade de consumo norte-americana e seus hábitos. Feito com um orçamento modesto, o filme consegue resultados muito satisfatórios. A coisa é diversão mais que garantida. A Casa do Espanto, de Steve Miner Steve Miner, uma das cabeças da franquia Sexta-feira 13, consegue com A Casa do Espanto uma recriação inteligente com muita atmosfera e criatividade dos filmes de terror ambientado em casas mal-assombradas. Um universo de seres malignos, presenças sobrenaturais, sustos e muitas reviravoltas conseguem construir um filme eficiente e muito original. Outros filmes vieram em seguida dessa franquia pouco celebrada que merece, mas merece muito, uma revisão. Força Sinistra, de Todd Hooper. Um filme que mistura horror e ficção científica em uma trama recocambolesca sobre uma nave que chega em um cometa onde a figura de uma sensual vampira aparece em cena, sugando a energia vital dos homens e mulheres. Um filme muito reverenciado por fãs de horror e sci-fi. Muito bem realizado e com efeitos especiais retrô. Uma aura meio de HQ percorre todo o filme, onde esses vampiros espaciais conseguem instaurar o caos apocalíptico em Londres. A Hora do Espanto, de Tom Holland. Um dos grandes sucessos da década de 80 que iniciou no Brasil a mania de colocar nos filmes os títulos iniciados com A Hora de, A Hora do, A Hora dos, A Hora das, esse tipo de coisa. Uma trama sombria que mostra os percalços de um garoto que acredita que seu novo vizinho é um vampiro. Ótimos efeitos especiais e uma deliciosa direção sonora. O filme fez tanto sucesso que mereceu uma continuação logo depois. O diretor Tom Holland lançaria há poucos anos depois outro clássico oitentista, Brinquedo Assassino. Sexta-feira 13, parte 5. Um novo começo, de Danny Steinman. Esse quinto exemplar da franquia Sexta-feira 13 é um dos mais violentos e com o maior número de vítimas do assassino Jason Voorhees. A trama se passa em uma espécie de clínica rural para jovens traumatizados e afins, onde os crimes começam a se multiplicar depois que um dos pacientes é brutalmente assassinado por um dos internos. Para fãs ardorosos de Slasher Movies, é um banquete para os sentidos. A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, de Jack Shoulder. Toda a originalidade, a criatividade do primeiro filme que nos apresentou o universo macabro dos sonhos de Fred Kruger é jogado pela janela nesse segundo filme da franquia. Muito bagaceiro, muito chinelão, esse filme, por incrível que pareça, tem muitos, mas muitos fãs. Tem sequências bizarras, como o de um incalto do papagaio e da festa onde Fred aparece encarnado. Por esses e outros motivos, é que esse segundo filme da saga de A Hora do Pesadelo está nessa lista. A Hora dos Mortos Vivos, de Stuart Gordon. Maravilhoso esse clássico de Stuart Gordon, maravilhoso. Inspirado na obra de H.P. Lovecraft. Foi o primeiro de uma série de filmes da Turma da Full Moon, de Charles Bend, que divertiram e aterrorizaram milhões de pessoas em todo o mundo nos anos 80. A trama sobre uma fórmula que pode trazer os mortos de volta à vida é muito divertida. O líquido verde florescente virou uma marca do filme, quase um equivalente ao verde da troma. Sequências gore bizarras e hilárias, como a do médico segurando a própria cabeça fora do corpo. Dia dos Mortos, de George Romero. O terceiro filme sobre zumbis da saga de George Romero, iniciado em 1968, com A Noite dos Mortos Vivos, e seguida por Madrugada dos Mortos, em 1977. Em O Dia dos Mortos, Romero faz um filme com a cara dos anos 80, ambientado em um quartel isolado do exército. Experimentos são feitos com zumbis, um deles muito marcante e icônico. O filme tem excelentes efeitos gore do mestre Tom Savini. É um clássico dos zumbi movies, esse filme. Um clássico. Olha só, mais um filme baseado em uma obra de Stephen King, dessa vez contando a história de um lobisomem que aterroriza uma pequena cidade. O herói protagonista da história é um menino cadeirante que passa a investigar a história e descobrir a identidade da criatura. O filme é eficiente como terror. Suspense, também tem drama. São muito bem dosados nesses elementos. É uma das melhores adaptações da obra de Stephen King para o cinema até hoje. A Volta dos Mortos Vivos, de Dan O'Bannon. Um verdadeiro acontecimento, um divertido e radiante exemplar que a cultura pop produziu de melhor nos anos 80. Punks no cemitério, zumbi do latão, The Cramps na trilha sonora, Zumbis pedindo por cérebros, Brains, Brains. A Volta dos Mortos Vivos é uma festa em forma de filme. Flerta com o horror europeu, com a linguagem dos quadrinhos e tem um ritmo constante que prende o espectador até seu final emocionante. Fenômena, de Dário Argento. Dário Argento criou com esse filme sua mistura sangrenta de diálogo com fábula, ambientando sua história em uma suíça sombria, com ventos constantes e um misterioso assassino à solta. Jennifer Connelly, aos 15 anos de idade, é a heroína desse filme que vai do grotesco ao sublime, revelando o mágico dom de se comunicar com os insetos como elemento estrutural do roteiro. Então é isso, crianças. Muito obrigado por tudo. Continue se manifestando, comentando, dialogando com a gente, falando seus anseios, seus dramas, o que vocês quiserem, suas opiniões sobre a lista, o que poderia ter ficado, o que não poderia ter ficado, porque sim, não, como, elogios, críticas, serão muito bem recebidos aqui na parte de comentários, tá ok? E nos vemos em breve, ou com o ano de 1986 já, e já chegamos na metade do caminho, ou, falando de um filme, vocês verão em breve o que vai aparecer aqui no canal, ok? Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho